Música Prezados e amados irmãos, nós vamos dar início oficialmente em nossa reunião e eu saúdo a todos que aqui se fazem presente, sempre desejando que a bênção, a graça, o ampare e a paz de nosso Deus o Pai, Jesus seu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa o Consolador e do estimado profeta Santo Irmão Alto, esteja com cada um dos senhores que aqui se faz presente também estendo a saudação toda especial, ao Senhor, a Senhora, você jovem que aí no seu local de trabalho ou até mesmo em seu lar, está em nossa companhia através da internet que as bênçãos de Deus e de seus santos esteja convosco aos senhores que aqui se fazem presente, eu lhes digo que o nosso Deus o Pai juntamente com os santos e anjos a qual Ele designou para conosco participar desta santa reunião ficam muito felizes de ver o amor de cada um dos senhores em aqui estar aqui nós estamos reunidos em família, a família apostólica no Tabernáculo Santo, a casa de nosso Deus o local onde foi ungido para culto e adoração ao Reino dos Céus estamos aqui com o primeiro objetivo de agradecer a Deus e aos seus santos por tudo que eles têm feito por cada um de nós porque se não fosse o amor do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo e dos santos formados por eles, hoje nós não seríamos e não teríamos nada tudo que somos e o que temos devemos ao Reino dos Céus então este é o nosso primeiro objetivo o segundo é exercer um direito que Deus deu a nós de pedir aquilo que é necessário para vencermos as lutas de cada dia e sem a companhia dos santos e anjos é impossível e o meu maior desejo é que quando o fim dar a reunião cada um dos senhores aqui presente voltem para os seus lares mas levem consigo aquilo que vieram aqui nesta noite buscar mas para isso precisamos estar unidos na mesma fé no mesmo Espírito, com o mesmo objetivo, com muita reverência pois a reverência na casa de Deus é um convite para que os santos e anjos venham conosco estar e ficar do início ao término de nossa reunião portanto em nome do profeta Santo Irmão Alto sejam todos muito bem-vindos eu convido por gentileza os que estão assentados que puderem coloquem-se em pé vamos todos fazer a nossa oração inicial é um momento importante vamos agradecer aos céus por aqui estar e pedir pelos atos da mesma todos em sentido de oração com as suas cabeças curvadas seus olhos fechados suas mãos estendidas aos céus oremos ó Santo e Eterno Deus, nosso Pai toda honra, gratidão, louvor e adoração sejam dadas ao seu nome por ser um Deus de amor, de perdão, de misericórdia, de bondade mas também um Deus de justiça Criador dos céus e da terra a qual deu a vida a cada um de nós com muita esperança para que no tempo presente, através da sua escolha porque fomos escolhidos e eleitos para formar esta grande família e através do nosso proceder como conhecedores da verdade prove para o mundo que esta igreja é a porta da verdade a última esperança dada de salvação a toda a humanidade somos muito gratos também, Pai pela base da sociedade a base desta igreja que é a família de cada um de nós assim como honramos, glorificamos e exaltamos o nome de teu Filho amado nosso Senhor Jesus Cristo porque veio a esta terra e não foi compreendido por todos fez uma obra vicara de um valor muito grande mas levaram-lhe a cruz do Calvário derramando o seu sangue inocente para que hoje aqui nós estivéssemos e para que toda a humanidade tenha mais uma oportunidade de paz de vida e de salvação a Senhora Mãe Maria Santíssima gratidão, louvor e adoração por ser Rainha dos Céus Mãe do Povo de Deus Mãe deste Povo Apostólico tão jovem confiou na promessa do anjo e hoje formou esta igreja juntamente com o Pai e com o Filho Divino e Espírito Santo e está ao nosso lado abençoando todo aquele que é fiel sincero e justo também, ó Pai, agradecemos de todo o coração por nos dar o consolador da promessa de teu Filho amado a nossa querida e Santa Avó Rosa a qual nós somos muito gratos e honramos e glorificamos o seu nome todos os dias de nossa vida pelo ministério que exerceu aqui nesta terra ao início desta obra sendo fiel em tudo foi coroada nos céus como consolador da promessa e deu para nós o diferencial nos dias de hoje que é a nossa doutrina e a nossa disciplina ao Senhor querido e amado profeta Santo Irmão Alto o último profeta por Deus levantado nesta terra gratidão, louvor e adoração pelo seu ministério por tudo que deste a nós pela sua luta nos 44 anos que esteve conosco em corpo presente dando o caminho certo e a direção para que sejamos verdadeiramente representantes do reino dos céus aqui nesta terra no tempo presente agradecemos por tudo especialmente pelos conselhos e ensinamento pois o Senhor disse que sempre veio dos céus portanto é para o nosso próprio bem agradecemos pelo dia que deste a cada um de nós em família amparado, protegido e abençoado pelos santos e anjos sobre o seu comando agradecemos por aqui estar porque se aqui estamos é porque tivemos e temos a companhia do reino dos céus peço ao Senhor que abençoe todos os atos desta reunião que do seu início ao seu término tudo seja feito para honra, louvor e glória ao reino dos céus dos santos aqui presentes e não por nós mesmos porque sozinhos não somos capazes mas tendo a certeza firmado na fé que esta família aqui está com este objetivo que em teu nome sobre o seu comando declara esta reunião por iniciada amém vamos cantar o hino de número 1 igreja forte nós somos a igreja amém Sempre na verdade Amém, todos podem assentar-se Dando prosseguimento em nossa reunião Nós cantaremos alguns hinos de nosso cenário Eu convido todos a cantar com muita alegria e devoção em seu coração O primeiro hino que vamos cantar é o de número 206 Bençãos Incontáveis Não podemos enumerar Quanta graça no Teu Nós o samos em paz No ano que se passou Por ofensas gloriosas De lágrimas e puras e de paz Atendemos sempre com amor Eu convido todos a cantar com muita alegria e de paz Não se cansou de nos ouvir Não se cansou de nos abençoar Mesmo antes de pedir Já de Deus está a nos amparar Realizou Sinales tão gloriosos E glorificam todo o reino do céu Que enlouquece nosso nome E aposólicos E nos revesse de amigo Coragem e fé Santo irmão Santo irmão Amor adorado Que agradecemos de todo coração Por tudo que nos tem dado Encerrando esta primeira parte de louvores apresentado ao reino dos céus Vamos cantar o hino de número 215, Templo de Divina Nobreza Primas, apostólico, dentro de Divina Nobreza Santo Irmão Valor Servos de Deus abrumados Vivas, apostólico Portador da benitude O poder celestial A unção divina E de toda virtude O amor verdadeiro O glorioso poder Pelos milagres Sinais e obras Glorifica A Santa Tua Rosa E os que forem sinceros Saberam A revelar valor E serão despertados Para que virem No seu amor Gozarão De sua bênção Chega de consome e vontade Que com Tua santa paz Nostra rege com a felicidade De nome da Santa Força O Espírito Consolado É nosso santo pastor Vier por finitim Com sempre é santo Amém. Primaz, primaz, irmão Aldo, querido primaz, É o nome do nosso coração, com toda gratidão, não se apagará, jamais, ó primaz. Tão bom, tão bom, foi te conhecer, primaz. Tu és a nossa vida, és a nossa alegria, Tu és a nossa voz. Amém. 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 Oh, primaz, tão bom, tão bom foi te conhecer, primaz. Tu és a nossa vida, és a nossa alegria, tu és a nossa paz. Minha aventura, tu és como aquele que contém tua palavra. Amém. 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 Primaz, irmão Aldo, querido Primaz, Teu nome do nosso coração, com toda gratidão, não se apagarão. Jamais, ó Primaz, tão bom, tão bom, foi Te conhecer, Primaz. Tu és a nossa vida, és a nossa alegria, tu és a nossa paz. Com esta data tão gloriaça, tão festiva, tão ampliaça, nós queremos agradecer ao nosso Deus por todo amor. Com o amor, com o amor, com o amor. Amém. 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 Primaz, primaz, irmão Aldo, querido Primaz, Teu nome do nosso coração, com toda gratidão, não se apagarão. Amém. 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 Que esperança és a perfeita Semelhança do Espírito Consolador Com amor Com amor Meu amor é de muita grandeza Por isso vemos toda certeza Que és profeta do Senhor Que és profeta do Espírito Salve, 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 salve Que és profeta do Espírito Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve O Santo Irmão Aldo Está ao nosso lado A todo instante Com sua mão Nos dá a proteção Constante Em todos os momentos da vida Ele não nos deixa só Pois agora Lá do céu Com mais poder Cuida de nós Ele é o que é ciente É o que é potente É o que é presente Ele é o santo proleta Na glória de Deus Ele é o que é ciente É o que é potente É o que é presente Ele é o santo proleta É o que é o santo proleta É o que é o santo proleta É o que é o santo proleta Nosso santo Nosso santo Irmão Aldo Lá da glória Celestial Olha por nós Olha por nós É o que é o santo proleta Nunca esquece De quem merece A sua benção Ele apenas nos pede Que sejamos fiéis E então Ele intercede Por nós Junto ao céu Em todos os momentos Vem Por a nossa voz Ele é o santo glorioso Que cuida de nós Em todos os momentos Ele ouve a nossa voz Ele é o santo glorioso Que cuida de nós Ele é o santo proleta Ele é o santo proleta Ele é o santo proleta Santo irmão Aldo Está ao nosso lado Constantemente Com todo amor Com muito carinho Nos dá perdão É tanta sua bondade É imensa a paz É imensa a paz Que Ele traz Ao nosso coração Ele é o santo proleta Ele é o santo proleta A glória de Deus Em todos os momentos Ele cura a nossa voz Ele é o Santo, glorioso Vem cuidar de nós O Santo, glorioso Está gravado em nosso coração Aceita-se a morir com a alma A nossa gratidão O Santo, glorioso Está gravado em nosso coração Aceita-se a morir com a alma Profeita-se a morir com a alma Profeita de Deus Aceita-se a morir com a alma 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 Amém. 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 Esta data para mim é inesquecível. É o dia mais lindo que já vivi Porque nesta igreja santa e verdadeira Me batizo para viver e para nunca mais morrer Santo batismo ungido pela unção celestial Quanto esperei por este dia Hoje confirmo a minha fé divinal Agradeço-te Jesus meu Salvador Que nas águas do rio Jordão me ensinou A recebermos com santidade o santo batismo Por imersão e com devoção Amém 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 Bendita Meu Santo Espírito Consolador Com meu primaz O teu sucessor Me dás A oportunidade Para que eu possa Expressar A minha gratidão Por esse ato Tão Sagrado Ato De glória É De Esplendor Amém Em seguida Eu vou somente ler A primeira mensagem Que está neste boletim A mensagem a qual Nós demos uma esplanada Na reunião de ontem Mas nós temos irmãos Que não estavam Na reunião E precisam ter conhecimento Também dessa mensagem O título dessa mensagem É Batismo Ato de fé E justiça Para esclarecermos Dessa verdade Temos a palavra E o testemunho De Jesus No seguinte trecho De São Mateus Dizendo Então Vem o Jesus Da Galileia Ter com João São João Batista Junto ao rio Jordão Para ser batizado Por ele Mas São João Batista Opunha-se Lhe dizendo Eu careço De ser batizado Por ti E vens tu a mim Jesus porém Respondeu Dizendo-lhes Deixa por agora Porque assim Nos convém Cumprir Toda justiça Então Ele o permitiu E sendo Jesus Batizado Saiu logo Da água E eis que Lhe abriram Os céus E viu O Espírito de Deus Descendo Como uma pomba branca E vindo sobre ele E eis que Uma voz dos céus Dizia Este é o meu Filho amado A quem me Com prazo A ele Ouvi E depois disso Continuou Jesus A pregar o evangelho Do reino dos céus Mostrando que Deus o enviou Ao mundo Não para que Condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele E disse Quem crer nele Não é condenado Mas quem não crer Já está condenado Porque não crer No nome do Unigênito Filho de Deus E a condenação É esta Que a luz Veio ao mundo E os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram más Porque todo aquele Que faz o mal Aborrece a luz E não vem para a luz Para quem as suas obras Não sejam Para que as suas obras Não sejam reprovadas Não sejam reprovadas Mas quem pratica a verdade Vem para a luz Afim de que as suas obras Sejam manifestas Porque são feitas em Deus Eis aí Uma grande verdade Muita gente Não deixa do mundanismo E não quer o santo batismo Porque ama As obras das trevas Mais do que as obras de Deus E por esse motivo E por esse motivo Tem medo De que suas obras Sejam reprovadas Dá-se pois O cumprimento Da palavra da doutrina Onde diz Os tímidos Não herdarão O reino de Deus E serão lançados No lago do fogo Outros Não aceitam o batismo No reino de Deus Dizendo-se Batizados Já em sua infância Ou nas águas Mas cresceram Sem saber discernir O pecado E assim continuam Ao invés de se santificarem E aproximarem-se de Deus Vivo e dos céus Continuam nas trevas Aceitando muito engano E costumes reprovados por Deus Vícios e o mundanismo E tornam-se indiferentes Para com o seu Criador Tanto que acomodam A vida devassa no mundo Isto prova Que ainda não nasceram Do Espírito E nem das águas Continuam em trevas Como afirmamos E estamos pregando Nesses dias Veio para esta igreja apostólica O reino dos céus Veio Jesus E formou o Espírito Consolador Ou seja A Santa Avó Rosa A sua semelhança Conforme a sua doutrina Que ensinamos Para que nos revelasse Toda a verdade E a vontade do Pai Portanto Nós estamos na era Do Espírito Consolador E do Supremo Pastor E último Profeta de Deus Santo Irmão Alto Pois bem Ele nos transmitiu A palavra do Pai Dizendo assim Eu só aceito O batismo feito Nesta igreja apostólica Porque é realizado Com santidade E muita consagração E continuou ensinando A direção O Bispo Eurico E a missionária Odete Através da Santa Avó Rosa Dizendo-lhe que o Pai Tomou esta decisão Porque De muitos anos para cá Por não ter sido possível Enviar Antes o Consolador Não havia A verdadeira fé Na terra E disse ainda mais Eu quero que batizem Todos os que se converterem E vierem para a minha igreja Portanto Aí está A vontade soberana Do nosso Deus E o seu mandamento Só ficam Sem o batismo Os que por motivo Muito justo Não puderem comparecer Estes Não pecam com isso Mas são justificados E salvos Por exemplo Os doentes Os muito idosos Que não possam andar E os que sejam Impossibilitados De viajar Por dificuldades Do momento São justificados Pela Santa Avó Rosa E pelo Santo Irmão Aldo Diante de Deus As mães Que possuem Muitos filhos Menores E não tem Com quem deixá-los Também são justificados Entretanto Os que não creem E por isso Não o querem Cometem pecado O batismo Nas águas É realizado No tanque batismal Na sede Da igreja apostólica Em São Paulo Afim de que seja Inteiramente Conforme a vontade Do Pai Com toda santidade E consagração Nosso Senhor Jesus Incluiu o batismo Como mandamento De Deus No ensino De sua doutrina E determinou Que fosse praticado No seu reino Dizendo assim Ide por todo o mundo E pregai o evangelho A toda criatura E quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado É-me dado Todo o poder No céu e na terra Portanto Ide Ensinai todas as nações Batizando-as Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando-as A guardar Todas as coisas Que eu vos tenho mandado E eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Amém Por conseguinte Foi Deus Por meio de seu Filho Amado Quem disse esta verdade Quem crer E for batizado Será salvo Ele quer que todos Os que creem E possam ser batizados Que sejam nesta igreja Apostólica A idade mínima Para o batismo É de doze anos Como esclarecemos A seguir Os jovens De doze anos Para cima Podem ser batizados Salvo nos casos Em que precisa esperar Por algumas circunstâncias Da vida E uma vez batizado São considerados Adultos no Espírito Por isso Devem observar A disciplina da igreja E dar um bom testemunho Como se fossem adultos Por essa razão Os pais devem vigiar Pois são responsáveis Por seus filhos Sabendo que Apesar de possuírem Idade Para o batismo Devem ser obedientes A nossa doutrina E disciplina De modo que procedam Bem em casa Na igreja E em todos os lugares Os jovens Que já prestam Serviço na igreja Como coristas Por exemplo Devem ser batizados No primeiro batismo A ser realizado Após o início De suas atividades Continuando a narrativa Do encontro Com Nicodemos Quando o Senhor Disse Que lhe era necessário Nascer da água O apóstolo São João Dá outro testemunho De São João Batista Dizendo Depois disto Foi Jesus Com os seus discípulos Para a terra da Judéia Estava ali com eles E São João Batista Batizava Ora São João Batista Batizava também Em Enom Junto a Salim Porque havia ali Muitas águas E vinham ali E eram batizados Por conseguinte Para o batismo Havia necessidade De muita água Nota-se aí Com muita clareza Que o batismo Era feito nas águas E por imersão Aliás Houve a confirmação Desta verdade Pela revelação Do Divino Mestre Através da Santa Vorrosa Que orientou Desde o início Desta obra E porque foi ele Jesus Quem ensinou Como realizarmos Em resumo O batismo Nas águas É necessário E todos os que vêm Para esta igreja Devem ser batizados Por ser esta A vontade Do nosso Pai De Jesus Da Santa Vorrosa De Maria Santíssima E do Santo Profeta Irmão Alto É um ato de fé E de justiça É um sacramento De Deus Que precisa ser praticado Por todos os apostólicos Que estão neste santo caminho E ainda não o foram Entretanto Os que não puderem ser batizados Por motivo muito justo Serão justificados Venham cumprir este sacramento Em suas vidas E verão O quanto serão Bem sucedidos E bem aventurados Ao serem batizados Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Do Consolador E do Santo Pastor Todos os que resolverem Se batizar Precisam fazer a ficha De batismo Na sua congregação Ou na sede Apresentando Uma foto 3x4 E os documentos De identidade E de CPF Amém Esta é a primeira mensagem Que está neste boletim O que é 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 o que Percorrendo campos, cidades e sertões Encontro em meu caminho muitos corações Desejando a vida e a liberdade A paz e o amor e a felicidade Estou com carinho e com muito amor Desejando a vida e a liberdade E o Consolador Desejando a vida e a liberdade Assim sai o poder Existe nesta igreja Para todo o seu viver Prossigo o meu caminho Alegre a cantar Pois sei que outras almas Eu vou encontrar E da Santa Vó Rosa Nosso Consolador Eu vou sempre falando Com amor e com fervor O Padre chegai ao fim Ou trabalhando assim Jesus é o meu Salvador E o meu Consolador Sempre amparador Com toda a profissão O Padre chegai ao fim O Padre chegai a氏 Amém. 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 Nós temos mais um hino que será apresentado pelo coral, mas este ficará para antes da oração final. Em seguida, apresados, eu vou ler a segunda mensagem que foi editada neste boletim para esta reunião deste final de semana. Portanto, é uma mensagem que tem um valor muito grande para todos nós. O título desta mensagem é O Ministério do Santo Irmão Aldo. Seu significado e o seu valor. A vida e o ministério do Santo Irmão Aldo fazem parte do ministério da Santa Vorrosa. É o complemento da sua obra e da sua obra redentora e a obra de Jesus, o nosso Senhor, e da segunda vinda do Divino Mestre. Pois através da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo, consola, conforta, ensina e corrige o seu povo. Através da mensagem da nossa igreja, para que o povo apostólico seja santo, puro de coração e feliz em todo o seu viver. Portanto, cumpriu-se a promessa de Jesus que seu povo seria governado por um pastor justo e fiel, Nascido do Espírito Consolador, como se cumpriu com nosso Santo Irmão Aldo durante os 44 anos em que esteve fisicamente entre nós. Realizando um ministério glorioso, lutando a fim de manter tudo o que Jesus deu a Santa Vorrosa para a nossa igreja apostólica, ser santa e obediente a sua doutrina e disciplina. E agora, junto com a Santa Vorrosa, luta para que cada apostólico seja santificado e consagrado na sua igreja. O Santo Irmão Aldo é descendente da Santa Vorrosa. Ela é sua tia e foi a primeira pessoa que tomou em seus braços quando ele nasceu, abençoando-o para que ficasse ligado a ela para sempre. Assim como a Santa Vorrosa nasceu predestinada para exercer na terra a nobre missão de Espírito Consolador, Ele também nasceu predestinado e com dons especiais semelhantes aos dela. Principalmente o de revelação, de profecia e de discernir os Espíritos, a fim de governar o povo nascido de Jesus e do Consolador, e de se cumprir a palavra de nosso Senhor Jesus quando disse que o Santo que viria em seu nome convenceria o mundo de seus pecados para a prática do bem, convenceria sobre a justiça e do juízo de Deus para salvar e para curar. Assim foi feito por nossa Santa Vorrosa, através do Santo Irmão Aldo, durante os 44 anos do seu ministério terreno, governando com justiça e aplicando o juízo de Deus com perfeição, ensinando-o a maneira certa e justa de como o seu povo deve viver e proceder. Neste dia 31 de agosto, aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo, tanto em nossa sede como nas congregação, estejamos reunidos para prestarmos nosso louvor e adoração a esse Santo de Deus, por tudo o que Ele fez e está fazendo junto à Santa Vorrosa por nós, apostólicos, e também renovar o nosso voto de bem-servir, com uma união perfeita de amor e de boa vontade, procurando em tudo ajudar ao Santo Irmão Aldo e à Santa Vorrosa, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa, hoje e sempre. Amém. Aí está, apresados, esta mensagem, muito importante, mostrando a nós o grande significado e o valor que o nosso profeta Santo Irmão Aldo tem para cada um de nós e para esta igreja apostólica. Nós estamos em um mês muito especial, que é o mês de nascimento do nosso estimado profeta, e ele é digno de todo o nosso amor, gratidão e adoração, por tudo o que fez e por tudo o que faz por cada um de nós. Todos aqueles prezados que deram o devido valor aos seus ensinamentos, aos seus conselhos, tiveram humildade de colocar em prática, são bem-aventurados. Podem passar por lutas, porque as lutas, elas virão, mas terão força, sabedoria, entendimento e ânimo para vencer a jornada da vida no dia a dia em que estamos vivendo aqui nesta terra. Bem-aventurado é aquele que tem a humildade de, nas suas orações, colocar o nome deste profeta diante de tudo, e tem a humildade de dizer, querida e santa avó Rosa, amado profeta Santo Irmão Aldo, seja feita em minha vida conforme a sua vontade e não a minha. A pessoa que assim agir, prezados, pode ter certeza, é uma pessoa muito feliz e será bem-aventurado. E se manter esta fé, nesta verdade, com muita justiça, com muito amor, um dia chegará diante de Deus e Deus lhe dará a coroa da vitória, a coroa da glória, a qual está reservada a cada um de nós. Mas para que esta coroa tenha brilhos imensos, depende das nossas obras aqui nesta terra. O próprio Jesus diz, a fé sem obra, ela é nula, não tem valor algum. Em seguida ele diz assim, eu sou o sal da terra e a luz do mundo, e vós tendes que ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz, quando o sal é insípido, sem valor, sem sabor, não tem valor algum. Só serve para ser jogado no chão e os homens pisarem em cima. Então, prezados, é importante fazer uma reflexão, se hoje nós somos o que somos, temos o que temos, principalmente o conhecimento do Evangelho e do Reino dos Céus, muito nós devemos a luta do nosso estimado profeta Santo Irmão Alto. E a este profeta, prezados, foi dado por parte de nosso Deus o Pai, dons, virtudes e poder pleno, para realizar, por exemplo, o poder de conversão. Quantas pessoas deixaram dos vícios, práticas erradas, uma vida de pecado e de ilusão. Ao ouvirem o programa Hora Milagrosa, houve uma transformação na sua vida, livres de doenças e da morte. Nós já nascemos em um berço de ouro, porque nascemos nesta igreja. Nós não tivemos luta na nossa vida, mas os nossos pais, ano passado, conversem com eles, conversem com seus avós, perguntem para eles se foi fácil a sua vida. Era uma vida difícil, uma vida de luta, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia. Muitos tinham vícios, problemas no lar, problemas com filhos, mas, quando ouviram o programa Hora Milagrosa, que deram valor naquilo que o nosso saudoso bispo pregava. Entenderam que a Santa Vó Rosa era o consolador e que o Santo Irmão Aldo era o último pastor por Deus enviado nesta terra. Humildemente, aceitaram aquilo que era ensinado, se converteram e a sua vida houve uma transformação. Isso graças ao poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Também foi dado ao Irmão Aldo o poder de realizar milagres. Quantas vezes nos livrou de tormentas de chuva, ventos, tempestades, queimadas, realizando sinais visíveis e notórios, até mesmo sobre a natureza. Prezados, os mais jovens podem nunca ter passado pela situação que muitos de nós passamos e presenciamos. No passado, muitas vezes, quando levantava-se um temporal, a nossa mãe ou até mesmo o pai pegavam um pouco de agongida, faziam a oração e jogavam a janela fora. Aquele temporal desviava e não vinha. Aqui eu tenho certeza que tem gente que foi testemunha disso. quantas e quantas vezes isto acontecia, nós éramos criança, dava medo e a nossa mãe dizia, confia na Santa Vó, confia no Santo Irmão Aldo, porque para que não vai atingir a nossa casa, a nossa cidade. E através da fé e da água agongida, este temporal passava, fazia um transtorno terrível em outras localidades, mas aonde nós morávamos não acontecia nada. Este poder foi dado ao Santo Irmão Aldo, à Santa Vó Rosa, até mesmo sobre a natureza e nós somos prova disso. Poder de prodígios. Quantas pessoas tinham dificuldade financeira até mesmo de se alimentar, trazer comida para dentro da sua casa e foram livres deste mal. Quantas pessoas, prezados, que nós conversamos viajando neste país que diz assim, pastor do céu, quando eu conheci a igreja apostólica, quando eu comecei a ouvir falar da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, a minha vida transformou. Eu vivi uma vida difícil. Quantas e quantas vezes eu fiquei com a esposa sem comer, porque tinha alimentação somente para os filhos. Conversem com os mais antigos desta igreja, para os senhores verem o quanto era difícil a vida no passado. E este poder foi dado à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo de fazer prodígio na vida das pessoas. Quantos, graças a Deus, hoje têm uma condição financeira muito boa. Tudo isso é graças ao amparo da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. E também graças ao esforço e graças à fé e à obediência destes tantos quantos são abençoados nos dias de hoje. poder libertador. Quantas pessoas tinham consigo presas maus espíritos. Eram escravas de possessões e crises espirituais. Viviam presos a doutrinas erradas, mundanas e pagãs. Mas ao conhecerem a verdade foram humildes. Creram na doutrina e na disciplina e a transformação aconteceu na sua vida. Isto é a mais pura verdade presados. Eu conheci pessoas e conheço até hoje que os maus espíritos dominavam a sua vida. Não tinham paz. Passavam a noite toda brigando com os maus espíritos dentro de casa. De manhã quando eu reunia para tomar café vinha debaixo da mesa batia levantava tudo que estava em cima da mesa. eu conheço pessoas assim que passaram por essa situação. Pessoas atormentadas. Pessoas que viviam uma situação difícil no mundo. Vivendo doutrinas erradas doutrinas pagãs. Crendo em coisas que não eram da vontade de Deus. Mas ao ouvirem a mensagem desta igreja a transformação foi muito grande. Nós temos provas hoje de pessoas da nossa igreja que quando passaram a crer e confiar a transformação na sua vida foi imensa. Foi dado ao Santo Irmão Aldo o poder vivificador. Pessoas mortas espiritualmente que não tinham mais esperança de vida. Ao terem acesso a essa doutrina e a estes santos foram restaurados. Vivificados pela palavra e poder dado ao Santo Irmão Aldo passaram a viver e lutar por sua própria salvação. Quantos prezados no passado que tinham desejo de muitas vezes tirar a sua própria vida pela situação terrível que viviam pelo sofrimento pela angústia pela dor muitos desses prezados até mesmo tiraram a sua própria vida. Muitos não tinham mais esperança mas ao ouvirem a hora milagrosa ao ouvirem que a Santa Avó Rosa era o consolador prometido por Jesus que o Santo Irmão Aldo era um profeta e tinha um poder muito grande as pessoas aceitaram e a transformação foi grande. Poder para moralizar aplicando a vontade de Deus junto com a Santa Avó Rosa puderam trazer normas divinas que sendo praticada pelo povo os moralizam e os tornam dignos da graça divina. Isso aqui é muito importante porque Jesus prezados quando ele reuniu seus apóstolos na última ceia ele disse assim que ele voltaria do lugar de onde ele veio São Pedro disse Senhor eu vou junto ele falou não Pedro não é chegada a tua hora mas para o lugar onde vou existem muitas moradas e eu irei lhes preparar uma morada aí está uma promessa de Jesus todo aquele que for fiel sincero justo obediente a sua morada está preparada no céu porque ele Jesus preparou em seguida ele disse que ele tinha que voltar do lugar de onde ele tinha vindo porque se ele não voltasse o Consolador não viria em seguida ele disse assim porque eu tenho algo para lhes mostrar e lhes ensinar que hoje vocês não vão entender e vão se escandalizar mas quando o Consolador vier aos escolhidos será dado o conhecimento da verdade e eu voltarei pela segunda vez o que que Jesus tinha para mostrar para os apóstolos que eles não iam entender e o se escandalizar prezados Deus o nosso pai e seu filho amado sabiam a situação do mundo no tempo presente já não existe mais paz não existe amor não existe perdão não existe misericórdia não existe bondade e as vezes a gente ouve a expressão é olho por olho e dente por dente cada um por si Deus por todos ah pastor fora da igreja dentro da igreja a gente ouve isso pessoas ainda que não conseguiram curar o seu espírito estão com o espírito doente porque aquele que tem o espírito curado ele coloca em prática na vida tudo aquilo que é ensinado o que Jesus tinha para mostrar para nós prezados é a doutrina e a disciplina por que? porque ele sabia que se ele chegasse naquele momento e dissesse assim vocês tem que crer honrar e glorificar o nome da minha mãe como santa e rainha dos céus se até hoje as mulheres não tem valor naquelas terras já pensou se ele dissesse assim vocês tem que crer em santos anjos apóstolos e profetas se nem ele que era o filho de Deus estavam crendo então prezados tudo o que nós temos hoje é o de maior valor o que nos diferencia do restante da humanidade e das outras portas é a nossa doutrina e a nossa disciplina não existe nada igual e nós temos que lutar para provar para o mundo porque existe só uma maneira dos bons e humildes que sofrem neste mundo vim para o nosso meio e estar sentado nesses bancos só uma maneira o bom proceder do apostólico só essa é a possibilidade por quê? porque o mundo aí fora fala uma frase que eu tenho certeza que todos os senhores já ouviram eles dizem assim igreja é tudo igual só pensa em dinheiro não é isso que o povo fala? nós não estamos aqui por dinheiro ah pastor o senhor acabou de fazer um apelo de oferta aqui todos sabem que se não ofertar a igreja para porque ela não tem fonte de renda extra alguma ela sobrevive 69 anos graças ao amor e ao desprendimento de cada um dos senhores mas o nosso maior objetivo não é riqueza nosso maior objetivo é salvação de almas foi por este motivo que Deus formou esta igreja foi por este motivo que Deus nos deu o consolador e o último pastor por excelência foi por este motivo que Jesus foi na cruz e derramou o seu sangue para que hoje nós aqui estivéssemos como filhos escolhidos porque ele diz não é vós que me escolheste mas eu que escolhi a vós eu nasci nesta igreja e vi milhares de pessoas passar pelos púlpitos corais regência música obreiro pessoas de grande talento e não ficou por quê? porque não teve humildade se não tem humildade não tem perseverança não fica nessa igreja Jesus disse que ele tinha nascido e dado o seu sangue pelos bons e humildes de coração não pelo arrogante o prepotente o orgulhoso o soberbo e aquele que vive na prática da injustiça e no pecado então prezados é importante nós dar muito valor nisso aqui aqui diz puderam trazer normas divinais que sendo praticada pelo povo as os moralizam e os tornam digno da graça divina o que é digno de ter o amparo do anjo ao nosso lado sermos livres do perigo do mal das tentações dos acidentes das maldades deste mundo porque não importa que eu seja um pastor que o senhor seja um regente um corista um músico um solista um obreiro um membro que o senhor venha em todas as reuniões que o senhor seja dizimista toda a sua vida que a salvação está garantida só isso não basta torna a dizer Jesus falou a fé sem obra é nula se não tiver obra não adianta não adianta falar só falar não resolve por isso é importante prezados lembrar que o que nós temos de maior valor é a nossa doutrina e a nossa disciplina poder de abençoar quantas vezes em filas respostas de cartas recados em boletins enviava a sua benção isso aqui é muito presente para nós o quanto era bom né quando nós íamos na festa nosso santo irmão alto fazia a fila dava-nos a sua benção quando ele viajou em várias congregações inclusive aqui foi tão bom foi um momento tão especial de nossa vida quem viveu quem guardou vai ter sempre boas lembranças quantas vezes nós estávamos com problemas na vida saúde problema no lar financeiro pegava a caneta e dizia vou escrever uma carta por mão alto pedindo oração naquele mesmo momento já era ouvido e já era atendido por isso nós temos que dar valor nesse profeta poder de guardar livramentos mudanças de caminho atrasos tudo providencial para que fôssemos livres do mal um acidente ou algo ruim que pudesse acontecer eu creio que os senhores lembram se não estão lembrados saiu um testemunho no boletim creio que um ano atrás um pouco mais de um regente da sede que ele deixava a chave do carro na gaveta na sala do regente na gaveta dele no final da reunião ele foi lá e procurou essa chave e ele não achou essa chave ele voltou de novo para dentro do templo será que eu deixei onde eu estava conversou com a esposa dele ela falou não a chave não está comigo ele falou mas eu tenho certeza que eu larguei a chave dentro da gaveta procurou essa chave de novo procurou nos outros lugares e a chave não apareceu quando ele saiu na portaria ele falou para o irmão Aldo irmão Aldo não consegui achar a chave do carro o irmão Aldo falou assim para ele o pior é morrer chamou um funcionário da sede falou pega o carro e leva ele em casa no outro dia o regente voltou o carro ficou na frente da sede no outro dia ele voltou a chave estava no lugar que ele tinha deixado está lá o regente para quem quiser conversar com ele que ele conta para vocês isto é um poder dado ao nosso santo irmão Aldo de guardar o irmão Aldo disse o pior é morrer o que estava esperando ele no trajeto da sede até a casa ninguém sabe mas ele teve o direito de ter o anjo da guarda dizendo não vá não vá porque não é a hora mandou outra pessoa por outro caminho levar o regente em casa com sua esposa então prezados isto não tem presente não tem valor e tire de nós a presença do santo irmão Aldo ao nosso lado desde que façamos a nossa parte esta é a realidade em seguida prezados poder de levar aos céus isso aqui é muito importante esse poder foi dado por Deus para a santa avó rosa e o santo irmão Aldo de ao fim dar a vida do corpo de um fiel justo apresentar esta alma para Deus como um vencedor prezados uma vez nós estávamos conversando com o nosso santo irmão Aldo altas horas da noite e ele disse assim quem conheceu ele ele tinha um ditado qualquer coisa ele falava puxa vida ele falou puxa vida tem uma parcela da igreja que nunca entendeu o meu ministério nunca conseguiu entender eles acham que eu tenho que fazer o que eles querem na hora que eles querem do jeito que eles querem e no dia que eles querem eu não vim para fazer a vontade de um povo eu vim para fazer a vontade de Deus tudo que vim em ordem dos céus eu faço o que não for ordenado pelos céus eu não faço eu não me governo são palavras de um profeta eu sempre falo pode passar o céu e a terra mas a palavra de um profeta não passa creia quem puder e quem quiser ninguém é obrigado mas esta é uma realidade prezados a maior missão ele disse a minha maior missão como profeta é preparar as almas dos apostólicos e dos não apostólicos bons e humildes de coração para apresentar para Deus eu e a avó fazemos isso é a nossa maior missão preparar as almas para entregar para Deus por isso que eu falo na reunião sempre por isso que nós temos que estar preparados por isso que nós temos que estar em obediência não somos perfeitos temos defeitos mas somos ensinados a não ter defeitos somos doutrinados a não ter defeitos por quê? para que a hora que Deus chame nós nós cheguemos diante de Deus com nossa cabeça erguida porque se chegar olhando para os pés é porque a situação não foi muito boa aqui embaixo e eu sempre falo deve ser muito triste uma pessoa nascer nessa igreja ter um ministério se batizar dentro de 30, 40, 50 abandona tudo e chega diante de Deus depois de Deus diz assim aparta-te de mim porque praticasse iniquidade eu não te conheço mas Senhor eu falei em teu nome eu preguei não é o que está lá na Sagrada Escritura ele diz assim mas eu não te conheço porque as tuas obras não condizem com aquilo que você fala porque Deus é amor é perdão é misericórdia mas Deus é justiça e a justiça de Deus ela é perfeita ela não falha e quando nós chegar diante de Deus nós não vamos ter o direito de levar um advogado para defender nós Deus não é um Deus de barganha lá não tem advogado para falar por nós lá não é como a justiça da terra que existem brechas na lei e um advogado vai lá e te defende e muitas vezes tira a pessoa de um castigo merecido com Deus não existe isso com Deus é olho no olho e com Deus não precisa de um computador Deus sabe tudo a doutrina diz que até o cabelo que cai da nossa cabeça Deus sabe então por isso é importante saber qual é o meu ministério dentro dessa igreja o que eu estou fazendo aqui dentro o que me leva a tirar do meu lar e vir participar de uma reunião por que eu tenho fé por que coloco uma roupa melhor para vir na igreja é por hábito ou por costume está perdendo tempo se for por hábito ou costume está perdendo tempo nesta igreja ninguém fica por hábito ou por costume ou por ser convencido nós temos que estar por amor e convertido convertido é aquele que curou o espírito e sabe o que é bom sabe o que é certo sabe o que é necessário e sabe de onde vem com quem aprende aonde está e para onde vai felizmente tem alguns que são convencidos pelo pai ou pela mãe pelo namorado pelo esposo pela esposa por isso é importante prezados nós dar muito valor ao nosso profeta santo irmão alto porque foi dado a ele um poder imenso e se nós tivermos humildade pode ter certeza as ações dele na nossa vida vai ser muito grande e eu falo torno a falar bem-aventurado é aquele que dá esta oportunidade a ele sem dúvida sem dar valor aquilo que o mundo oferece sem dar valor às conversas vãs muitas vezes aquelas pessoas levianas fracas na fé não tem a coragem de tomar uma decisão que é levar os outros juntos muitas vezes não tem a coragem dizer não não me serve estou indo embora e pronto ele fica rodeando 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 como diz o amado apóstolo São Preto o inimigo rodeia rodeia como um leão a quem possa tragar mas eu lhes digo prezados todos aqueles que conheceram que estão nesta igreja ou que virão para esta igreja nunca terão o direito de chegar diante de Deus e dizer pai perdão eu não sabia porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado todos nós sabemos e São Pedro diz assim fosse melhor não ter conhecido a verdade porque agora que conhece vai ser julgado pela verdade ele falou assim aquele que conheceu a verdade que estava dentro da verdade e virou as costas para a verdade ele volta ao seu pior estado de espírito isto é volta a ser pior do que quando entrou nessa porta a sua condição é muito pior então prezados vamos fazer a nossa parte o maior presente que nós damos ao irmão Aldo chama-se obediência irrestrita cuidado com dúvida porque isso porque aquilo será e uma palavrinha que o irmão Aldo um dia disse para mim é uma palavra que está acabando com a nossa família nada a ver ele falou nada a ver e a internet vai acabar com a nossa família e você vai ver você vai ser testemunha do que eu estou falando porque qualquer coisinha diz assim ah, não tem nada a ver não, isso aqui não tem nada a ver ele falou cuidado cuidado com nada a ver porque o inimigo é muito astuto e ele sabe o nosso ponto fraco e através do nosso ponto fraco ele começa a minar o nosso coração ele falou chega um ponto que eu e a avó não conseguimos fazer nada porque a pessoa se afasta totalmente de Deus que isso não aconteça conosco prezados que nós sejamos justos com Deus nós somos o povo mais feliz da face da terra nós somos o povo mais privilegiado da face da terra nós somos o povo do consolador que Jesus prometeu nós conhecemos um profeta vejamos a mão de um profeta e ouvimos os conselhos e ensinamentos de um profeta entre milhões de pessoas neste mundo foi dado a nós esse direito não vamos jogar fora isso confiem na mensagem desta igreja confiem no santo irmão alto ele tem um poder imenso de ação na sua vida se tem um problema entregue nas suas mãos mas esqueça do problema porque a hora de Deus não é a nossa hora nós temos ansiedade em tudo nós queremos tudo tudo agora e amanhã e pronto Deus não é assim Deus tem a sua hora seu dia e o seu momento e a sua decisão se assim nós fizermos prezados pode ter certeza passaremos por alguma dificuldade porque é normal mas nós vamos ser vencedor o céu está de braços abertos para nos ajudar agora depende de cada um de nós mas se fizer a nossa parte pode ter certeza seremos muito felizes e bem-aventurados hoje e sempre e amém 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 Amém. 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 um profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber, por isso eu creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como homem nesta terra, que entre nós cumpriu também sua missão, como os profetas que viveram noutra época, Deus colocou tanto poder em tuas mãos. Que hoje foi Deus que eu te sonhei, para ser um profeta em ti criou assim, Pois bem, se tiver toda essa glória Pois bem, se tiver todo o poder sem fim Santo Irmão Aldo, confiamos no Senhor Tremos que és para nós como uma luz Luz divinal que ilumina o nosso viver Pois nos ensinas como amar a Jesus Tremos plenamente em teu poder Tremos que representas o Santo Consolador A profecia deixada por Jesus Que haveria um só rebanho e um só pastor Pois bem, se tiver toda essa glória Pois bem, se tiver todo o poder sem fim Pois bem, se tiver toda essa glória Pois bem, se tiver toda essa glória Pois bem, se tiver todo o poder sem fim Pois bem, se tiver toda essa glória Pois bem, se tiver todo o poder sem fim Foi Deus que te deu toda essa glória Pois bem, se tiver todo o poder sem fim O poder sem fim Amém Que a bênção de Deus e de seus santos esteja com cada um dos senhores Que aqui se faz presente Que os anjos do céu sempre estejam ao seu lado Lhes abençoando, trazendo paz, saúde e felicidade Que nada de mal lhes aconteça este é meu desejo Apesar de chegando ao final de nossa reunião Eu agradeço pela presença de cada um dos senhores Que lhes façam o convite Participem Os senhores são muito importantes nesta obra de salvação E o reino dos céus confia muito em cada um de nós Os santos e anjos sempre estarão aqui A sua espera para lhes dar o de melhor Agradeço o nosso coral pelos hinos apresentados Agradeço aos obreiros que nos ajudaram Para que esta reunião fosse realizada Também aos internautas que estiveram em nossa companhia Para mim, foi um prazer, um privilégio Ter estado com os senhores No momento que eu estiver escalado Eu volto aqui para rever cada um dos senhores Que faz parte desta grande família, família apostólica Em nome do profeta Santo Hermão Aldo Muito obrigado por tudo Convido a todos, por gentileza, se colocarem em pé E vamos agradecer a Deus e aos seus santos Pela oportunidade que foi dada a nós Como no início, agora no término Todos em sentido de oração, oremos Graças te damos, Senhor Deus Pelo que eras e pelo que és Esse Deus tão amoroso Que nos dá a oportunidade Em um tempo tão difícil O tempo do fim Como filhos escolhidos eleitos De nos reunirmos na sua casa O local onde foi ungido para culto e adoração Ao seu nome, ao nome de teu filho amado Do divino Espírito Santo, da mãe Maria Santíssima Da Santa Vó Rosa, do estimado profeta Santo Hermão Aldo E de todos os santos e anjos Vivo em espírito e verdade No reino dos céus Querido e amado profeta Somos muito gratos Por tudo que aqui foi realizado Porque tudo foi Para honra, louvor e glória a Deus Os santos aqui presentes E não por nós mesmos Porque nós temos que entender Que somos muito pequenos Diante desta obra tão gloriosa Mas com a sua presença A presença dos santos e anjos Nós conseguimos fazer um trabalho A contento de nosso Deus, o Pai Peço ao Senhor que envie os santos e anjos Ao lado de cada um deles Aqueles que não puderam vir Por um motivo justo Que esses santos e anjos Os acompanhem até os seus lares Que tenham a noite de paz e de felicidade E que amanhã tenham o início de semana Próspera Amparado, protegido e abençoado Pelos santos e anjos Sobre o seu comando Peço a Mãe Maria Santíssima Querida e Santa Vó Rosa Que dê a nós mais sabedoria Mais entendimento O bom ânimo, a fé A humildade Para vencermos as lutas de cada dia Não deixe que o inimigo De nossas almas Venha trazer algo Que venha a perder a fé Muitas vezes um mau sentimento Algo oculto no coração Que seja afastado e reprimido E que consigamos Através da fé Vencer as lutas de cada dia Também peço ao Senhor O amado profeta Que ouça as orações Desses teus filhos Porque cada um que aqui está Precisa de algo para si Para o seu lar Para a sua família E também para as pessoas que amam Peço por esses nomes Que estão nessa caixa Pedido de oração Eu não sei o que te pede O que necessito Se os seus nomes aqui estão É porque preciso do amparo E da proteção Do reino dos céus Sei que o Senhor Tem os santos e anjos Sobre o seu comando Mas tudo depende De nosso Deus Se for da vontade do Pai Sei que o Senhor Enviará o alento A paz e a felicidade A tantos quantos Estão necessitados De minha parte De minha parte agradeço Por mais esta oportunidade E agradeço o amparo E a proteção Pois estou encerrando 30 dias de escala Peço o seu amparo A sua proteção E que os santos e anjos Me acompanhem Até o meu lar Juntamente com todos os colegas Que estão encerrando Suas escalas E aqueles que estão Iniciando esta jornada E tendo a certeza Afirmado na fé Que nossas orações Estão chegando no trono De nosso Deus E através do seu julgo Está voltando em bênção Graça Amparo Proteção e felicidade A tantos quantos Aqui estão Quem tem o nome Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Da Mãe Maria Santíssima Da Santa Avó Rosa E em seu nome Amado Profeta Eu desejo que todos vão E vivam em paz Hoje e sempre Amém Paz do Senhor a todos Até a próxima oportunidade